Olá, meus amigos contadores, aqui quem fala é o professor CCS do curso Contabilidade Sem Burocracia e nós vamos continuar a nossa série de resolver questões do exame de suficiência sem burocracia e hoje eu irei resolver a questão de número 14 do exame de suficiência 2017.1 Isso mesmo, 2017.1 Mas eu também quero falar de maneira específica sobre os cursos que nós temos do curso Contabilidade Sem Burocracia Você talvez aí assiste os vídeos e tenha gostado da nossa metodologia e deseja adquirir algum dos nossos cursos Então hoje eu quero apresentar a você os nossos cursos antes de resolver essa questão do exame de suficiência, ok? Então vamos lá Hoje o curso Contabilidade Sem Burocracia tem quatro cursos, quais são eles? Hoje nós temos o curso Questões do Exame de Suficiência Comentadas onde somente são questões do exame de suficiência, com o próprio nome do título já disse só questões do exame de suficiência em que eu comento, resolvendo essas questões São 50 questões neste curso e ele tem questões somente do exame de suficiência 2018 e 2017 Então eu fiz o apanhado de 50 questões e reuni nesse material chamado Questões do Exame de Suficiência Aí você fala assim, professor, mas só 50 questões? Mas você não vai adquirir 50 questões, você vai adquirir um conhecimento E esse conhecimento, por exemplo, eu comentei acho que 23 questões só do exame de 2018 que aconteceu agora Ou seja, 23 questões que você conseguiria resolver pelo método Contabilidade Sem Burocracia sem perder muito tempo Então você não vai adquirir o material Esse material é só o nome Você vai adquirir conhecimento E conhecimento não tem preço Então você pode clicar no link aqui abaixo na descrição para ter acesso a este curso Questões do Exame de Suficiência Comentadas São somente as questões do exame de suficiência 2017 e 2018 Onde eu faço o comentário dessas questões, ok? O curso de Contabilidade Sem Burocracia focado em Contabilidade Geral Neste curso nós temos 40 videoaulas E temos o simulado com 100 questões comentadas e resolvidas pelo nosso método Contabilidade Sem Burocracia Então são 40 videoaulas mais um simulado com 100 questões Todas comentadas e resolvidas pelo nosso método Para que você possa conhecer o passo a passo dessa metodologia E são somente questões que foram aplicadas pela Consulplan, em concurso, de modo geral, ok? Temos também o curso de Cursos Sem Complicação Esse material de Cursos Sem Complicação é um apanhado das questões de curso que caiu no exame de 2015 a 2018 Então todas as questões que envolveram o curso que caiu no exame de 2015 a 2018 Contemplam esse material e lá eu faço um comentário resolvendo essas questões para você também Sem complicação E por último nós temos o curso Contabilidade Sem Burocracia completo Nesse curso você tem plano de aula, você tem aulas em PDF, você tem videoaulas, você tem simulados E você também pode tirar suas dúvidas comigo pelo WhatsApp Cada um desses cursos você pode adquirir aí clicando no link na descrição abaixo, ok? Então você pode ter acesso a um dos nossos cursos do Contabilidade Sem Burocracia, ok? Então vamos lá Questão de número 14 do Exame de Suficiência 2017.1 Ok Questão de número 14 de 2017.1 Ela diz assim, ó Considerando-se apenas as informações apresentadas e assinar a opção que contém respectivamente o valor do INSS enquadrado no grupo de despesas com o pessoal E o INSS é recolher enquadrado no grupo de salários e encargos sociais Pronto, essa é a pergunta Professor, você não vai ler lá desde o segundo e diz uma sociedade empresária? Não Os alunos já aprenderam que nós lemos somente a pergunta Então essa pergunta, ele quer o que? Ele quer o valor do INSS da parte de pessoal E quer o INSS total Que é o INSS a recolher Certo? Ele quer o total e a parte de pessoal Esse INSS a recolher são os salários e os encargos Então ele quer o que é uma parte, que é o pessoal E ele quer o INSS total Ok Esse total aqui é a parte de cima dos salários E a parte patronal, que é a parte da empresa Então o que que a empresa vai recolher? De modo geral, ela vai recolher o que é da parte do pessoal E vai recolher a parte que é da empresa, o patronal Certo? E o INSS despesa com o pessoal é só a parte pessoal O que que você já saca disso? Você já saca o seguinte, ó Que a parte pessoal, ela tá dentro do INSS total a ser recolhido, certo? Só que o INSS a recolher também tem a parte patronal Ou seja, professor O INSS a recolher vai ser maior do que o INSS despesa com o pessoal Por quê? Porque o INSS a recolher tem a parte pessoal e ainda tem a parte patronal Ok? Pronto Então você vai atrás de uma alternativa onde tem Um menor e um maior Nessa ordem Por que o professor menor e maior? Porque ele quer primeiro o pessoal, ó Despeda do pessoal E em seguida ele quer o INSS a recolher total Salários e encargos sociais Então pega o valor menor e o valor maior 4 e 4 Letra A Tá igual Esquece 4.5600 Letra B Marca ela e vai embora Letra C, professor Não é Não é mais a letra B Pode marcar e vai embora Por que a letra C não é? 5.600 e 4.000 A ordem não é essa A ordem é menor e maior E 5.600 e 5.600 também não é a resposta Pronto Você não precisou calcular nada E nem ler mais nada Você só entendeu isso, ó A parte do INSS pessoal Você não precisa saber qual o valor O INSS recolher vai ser a parte pessoal Mais a parte padronal Ou seja Esse recolher vai ser maior que o pessoal Então você precisa achar uma resposta onde tem O maior e o menor e o maior nessa sequência E eu não tenho resposta Acabou Não precisa ficar fazendo cálculo aqui De 8% E 20% Não faça isso não Isso aqui é besteira Perder por tempo Então se você quiser adquirir os nossos quilos Plica ali no link abaixo E apreta a contabilidade de burocracia E lembrando galera Vocês estão pagando Não é por uma prova Não é por uma questão Ou duas questões Vocês estão pagando É pelo conhecimento Vocês estão adquirindo conhecimento E conhecimento Como já diz a vida Vale mais do que Ouro Valeu E um grande abraço do professor CCS